Tum, tum, cá, tum, tum, cá. Gapobiche pandou na sua telinha para te deixar feliz. Vai mandar um rap, né? Vou, aqui, um rap na guitarrinha. Eu acho que tem alguém apaixonado nessa casa. Desde que esse pedacinho de pelo chegou, ele, assim... Ai, meu Deus, olha como ele está grande. Olha para frente, filha, as pessoas querem ver essa carinha minha. Está massinha. Gapobiche pandou, está com tudo na área. Todo domingo, meio-dia para vocês. E hoje, mais um. Vamos provar doces diferentes. Galera, a gente vai quase bater um milhão de inscritos nesse canal, hein? Nossa! Falta só 55 mil. Vamos compartilhar com a galera? Que doideira, né? Vamos bater um milhão? Eu sei que os gabobeiros aqui que gostam desse tipo de vídeo querem isso, entendeu? Se você quer assistir em casal, porque eu sei que tem muita gente que assiste em casal, hein? Muitos namorados aí foram convertidos por suas namoradas e vice-versa. Isso aí, tá? Para de assistir com uma conta só. Vai assistir com as suas duas contas. Gostou dessa? É, isso aí. Depois de 10 minutos, vamos lá. Já vou prender a audiência. Galera, os últimos produtos que a gente vai experimentar aqui é doideira. Estão presos. Agora é... Bom, é isso aí. Legal. Vamos mudar as mãos. Um, dois, três. Vamos falar... O fato perde a vez. Coisas que vocês cantam errado. Sabe o que eu falo errado? Coisas que vocês falam errado. Eu fui descobrir com 30 anos que eu falava o bordão do Mario errado. Eu sempre falei... Esses dias você estava falando de comprar alguma coisa do Mario, né? Não, eu falei, vamos ver o filme do Mario. Ah, o filme do Mario. Eu... Ih, Mario. Ela não sabia, galera, que era It's Me Mario. It's Me Mario. Mario. Eu achava que era It's Me Mario. Ih, Mario. Ih, o Mario, hein? Não, nada a ver. Coisas que vocês falavam errado. O que você falava errado? Uva sem caroço com dois S's, né? Eu vou escrever isso? Escreveu na lista. Não, o português não é meu forte mesmo. Eu não estou nem aí para o português, viu? Vamos começar com o sal, né? A gente precisa, a nossa pressão está baixa, né? Vamos. Ó, gente, Pringles de páprica. Essa daqui a gente nem lembra se experimentou, se experimentou. Não, não experimentamos. Tá bom, vamos lá. Agradecer ao Rick Doce aí por ter fornecido os alimentos hoje. É isso aí. Temos com o Ponga Bob, tá, galera? Nossa. Nossa, quanto tempo que eu não como uma Pringles, cara. Nossa, põe sal na minha boca. Nossa, eu até salizei. Não, o português não é meu forte mesmo. É, o português não é seu forte. Salivou, né? Ih, Mario. Eu comi um pedacinho. Não, mas ela é bem salgadinha e pouco apimentada, né? Hum, depois daquele último vídeo lá também, né? Já assistiram o último vídeo que a gente provou um monte de bala de jujuba louca? Aham. Nossa, às vezes é bom comer um negocinho assim, né? Tipo o quê? Uma batasca. Uma batasca? Lembra no começo do namoro que a gente comia todo final de semana? Era a base de stacks e bis, né? Uhum, stacks e bis. E ice tea. Ice tea, verdade. Nossa, achando que estava sendo saudável. A balança. Vamos comprar duas caixas de bis, uma stacks e um ice tea para não exagerar, né? Não me dava comida, né? Eu voltava para casa passando mal, porque era tudo que eu comia no final de semana. E eu não falava nada. A gente jantava todo dia e você passava fome aí, ó. Como pode? Você não é um bom anfitrião, tá? Ixi. Hum, páprica. A gente é perfeita. É, páprica é um tempero. Ó. E eu achei bem boa. Uhum. Bem apimentado. Ela lembra um pouco, amor, aquelas de cheddar. Lembra um pouco. Nossa, nota 10 para essa aqui. Cara, muito bom. Muito bom. 10, galera. Hum. Papo que é com K, eu não sabia. Não, o português não é meu forte mesmo. Galera, trouxemos também duas bebidas aqui, ó. Dessa linha aqui, Sparkling. Né, Sparkling? É, uma bebida gasosa. Que vem com um pedacinho de fruta, se eu não me engano. Uma é de melão e a outra, que eu não entendi isso, eu acho que é de pêssego. Verdade. Vem com um pedacinho de fruta. Da última vez a gente provou de manga. E aí o senhor foi esvaziar o Sparkling na minha pia do banheiro e ficou pedaços de manga no meu palo. Olha só. Então quer dizer que eu fiz o que você faz quase todos os dias na pia da cozinha, que eu lavo a louça? Quero ver se eu respondi essa. Olha só, Gustavo não tá aqui. Meu prato tá cheio de comida. Mas eu vou fazer o que eu faço todos os dias, ó. Olha aqui, ó. Opa! Restinho do lixo. Daqui é só casca de batata, tá, gente? Ó, ó. Salada, ó. Tá feliz? Você também derruba comida no ralo. Ah, vai. Ó, Gabrielinha, ela deveria ser americana com aqueles ralo que... Quer dizer, tritura, porque ela taca a comida na pia. Que mentira! Ela vem com o prato cheio. Quando eu tô... Ai, Mori! Quando eu tô perto da pia, aí você vai direto pro lixo ali, porque você sabe que eu xingo. Mori, hoje eu almocei e joguei tudo no lixo, você para de ser doido? É porque eu te encho o saco. Não. Eu te enchi muito o saco na vida. Às vezes cai uma coisinha ou outra. Vamos lá, então. Vamos começar a comer o que é esse. Vai, cuidado, eu acho que esse vai explodir. E morreu. Como é que eu tô com alergia aqui? Do nada. Será que é a blusa, amor? Ah, pode ser. Vamos lá. Ó, a minha é verdona. Ixi! Nossa! Olha isso aqui. Caramba, isso é melão? Ó, galera, pêssego e melão. É, isso é melão, não é maçã verde, não. Vamos lá. Nossa! Cheiro de pum! Cheira aqui. Ah, calma. Não, não dá, eu não vou tomar esse, não. Esse aqui tá bom. Não, o cheiro mó bom, mano. Esse aqui tá bom. Suquinho gás. Ai, que delícia. Tá bom esse aí? Balinha de melão, tá? Essa cor aqui não te lembra uma coisa... Química. Contaminada? Uhum. Lembra filme de herói. É. Qual que é aquele lugar lá que teve a explosão? Chernobyl? É, lembra Chernobyl? Lembro. Não tinha nada de líquido lá. Tá cheirinho de pum, hein? Não tá, é melão, pô. Mas é bala de melão. Não tem nada a ver com a fruta melão, tá? Gostoso, aquela balinha de melão. É, amarelinha. É, que corta a língua pra caramba. Nossa, o mesmo gosto. Qual você gostou mais? De melão. Por que de pêssego? Genérico, assim, qualquer bebida de pêssego. Se eu fosse, por exemplo... Ó, comeria hoje um madeiro com batata. Isso aqui bem geladão. Eu, eu... Coquinha zero. Galera, compre um de melão se você gosta de balinha de melão. O de pêssego eu achei meio... Eu gostei, gostei mais do de pêssego. Gente, o Bob tá com um pouco de alergia. Ele deve ter botado uma blusa mofada. Essas camisetas que eu não uso mil anos, mano. É, ele ficou com alergia. Então, se ele não estiver entregando o máximo dele, é por isso. Mas você vai entregar o seu máximo e vai deixar um like nesse vídeo. É, galera, a gente vai... É nesse vídeo que eu falei do milhão, né? Quando eu vi isso aqui na loja, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Sem zoeira. Primeiro, Lindt Spaghetti. Ah, deixa eu ver. Lindt Spaghetti. Ah! Spaghetti Ace. Eu não entendi também. Também não. Mas olha o desenho. E esse aqui é iogurte. Eu nunca tinha visto também essa daqui na loja. Cara, é uma linha Lindt muito doida, né, cara? Ó, esse daqui é barra de chocolate branco com calda de morango. E esse aqui é barra de chocolate de mirtilho, iogurte e baunilha. Mirtilho é a... Blueberry. Galera, primeiro eu vou abrir, então. Vamos abrir o mais comunzão, que é o Lindt iogurte. Parece que é recheado, né, mano? Até dó de abrir essa embalagem, mano. É recheado, amor. Tá na cara aqui, recheado. Aqui, ó. Na embalagem. Eba! Ele vem embalado no alumínio. Isso aqui é a cara da gostosura, tá ligado? Eu sei que as pessoas falam... Gabi, que batom é esse que você tá usando? Eu vou fazer um favor enquanto você abre aí. Eu comprei isso aqui pra testar, que é o vinil ink da Maybelline. Ele é aquele batom que você passa, ele fica mate, ó. Não transfere. Mas, parece que é um gloss. Gente, eu achei isso aqui loucura. Inclusive, é a primeira vez que eu tô usando. Vou deixar a cor e o link dele aí na descrição, tá bem? Sim, o cheiro é bom, demais. Deixa eu ver. Enquanto eu falo no batom, ele tá morrendo aqui do lado. É, complicado, hein? O iogurtinho vai bem, hein? Nossa senhora, galera. Ó, gente, aqui dá pra ver que ele é recheado. Pelo amor de Deus. Recheado. Ó, é assim, ó. Tá ligado? Putz. Uma barra, né? Uma barra, deixa eu mostrar dentro pra vocês. O iogurte, nossa senhora, nossa. Nossa, muito bom. E esse iogurte, nossa, o iogurte é perfeito. Tá bem ou tá me zoando? Não. Você fez assim de verdade? Uhum. Tá bem. Nossa, é muito bom, cara. É um chocolate mais gostoso que eu já comi. Que isso, cara? O iogurte é perfeito aqui dentro. Mano, é muito cremoso, tá ligado? Hum, esse aqui vale a pena ficar com dor de barriga por ele. Caramba. Impressionante, sério. Vamos ter que dividir. Por isso que é pequeno assim, porque é uma preciosidade, tá ligado? Esse cara não ia fazer uma barra gigante. Nossa, que delícia. Você é louco, cara. Você é louco, né, cachorreira? Deve estar ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná. Galera, nossa, comprem esse aqui, mano. E se eu não me engano, tinha mais sabor lá. Devia ter pego mais. Devia ter pego todos, né? É, fazer um vídeo só disso. Printem, vão lá no Rick Doces. A gente comprou na loja que fica do lado do Metro Vergueiro, ali na Liberdade, né? Sim. Inclusive, se puderem, vão na loja. É, a loja é muito bom. A loja é 10, tá ligado? Você se perde lá. Nossa, nota mil. Nossa, eu vou comer até o restinho do seu. Não deixei. Nossa, vamos dividir na metade assim, ó. Ó, amor, tem oito barras, quatro pra cada, tá? Vai ficar dividido aqui, hein? Você vai ter que esconder o seu. Ah, não, amor. Você vai ter que ter autocontrole. Você vai ter que ter autocontrole. Você vai ter que esconder. Pode esconder? Não, você vai ter que ter autocontrole. Você tá falando pra uma pessoa sem autocontrole e pra ela ter autocontrole. Vamos lá, eu sou triste, não fica triste. É, é só você ter autocontrole. Enquanto você guarda aí, eu vou experimentar esse aqui que tem calda de morango. Não tô muito feliz, por quê? É branco. Tipo, lá de branco, eu não gosto. É, a gente pega um preto e um branco, né? Vamos ver. Vamos lá, ó. Nossa, o branco depende. E no agente, eu te dou o preto, você me dá o branco. Ah, demorou, então. Vamos lá. A gente tá definindo nossa vida aqui no vídeo, né? Nossa, eu gostei porque esse, ó... Porque chocolate branco não é chocolate, né? Ah, água... Ah, ah, ah... Devo dizer. Devo dizer. Você não comeu? Só um pedacinho. Pra quem gosta de chocolate branco, sabe? Que nem eu. É perfeito, cara. Essa calda de morango não é daquelas que, tipo, parece... Sabe cobertura de sorvete? Não é nada a ver com isso. É mais morangosa. É um morango com as geleia. É. Né? Tem mais gosto de morango. Sim, sim. Não tem aquele gosto artificial, sabe? Super doce. É. Acho que combinou super, mano, isso aqui. Muito fucking doce isso aqui. Cara. Pura super. Pra mim, o preto ali de iogurte é tipo assim. Você não comeria esse aqui? Não. Não comeria. Eu te dou esse e eu que põe. Tá bom. Aqui, ó, a gente tá fazendo acordos. Gente, isso aqui é surreal de bom. Tipo assim, te leva nas nuvens. A gente vai trazer, tentar pegar mais com o Riquidoce lá, os outros sabores pra trazer. Uhum. Galera, sem zoeira, esse vale muito a pena comprar. Esse aqui. Uhum. Acho que todo mundo vai gostar. Galera, se você quiser ajudar, a gente ia chegar a um milhão de inscritos aqui no canal, que a gente quer bater essa meta, né? Uhum. Você compartilha o vídeo com alguém, né? Vocês gostam tanto desse canal? Mano, mandem pra alguém. Manda no grupo aí. Seu pai, sua mãe, sua avó, todo mundo se inscrever, gente. Faz canal do YouTube para os seus gatos. Você tem cinco gatos, faz canal para o YouTube para todos eles. Gostou? Gostei. Trato feito. Então é isso, gente. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!